Não percebi minha peixe, eu vi nessa botada Na minha chuta, baby, é só uma secada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só sou caderno rolando até de madrugada Não percebi minha peixe, eu vi nessa botada Na minha chuta, baby, é só uma secada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só sou caderno rolando até de madrugada Na beira, na beirinha que ela quer Vai, vai, senta no colo do pai Minha paixoneira, só uma botada Senta no colo do pai Vai, senta, só uma botada Senta no colo do pai Vai, senta, só uma botada Senta no colo do pai Vai, senta, só uma botada Senta no colo do pai Vai, senta, só uma botada Mãe! Mãe!